Olá, amigo inscrito do canal, se você é inscrito ou não é inscrito, meu nome é Marlon Ribeiro, especialista em concursos, são 24 concursos durante a minha vida concurseira, dos quais eu tenho 6 nomeações, então tenho um pouco de experiência aqui em concurso e também consegui não somente aprovação, mas sendo nomeado, entrar em exercício, hoje sou oficial de promotoria do Ministério Público do Rio Grande do Sul e quero falar com vocês agora sobre um concurso da área de controle, lembrando que eu também fui, eu sou um concurseiro da área de controle, fiz o concurso do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina na Especialidade de Ciências Contábeis, que é onde eu sou formado, fiz concurso fiscal para analista fazendário, que é onde estou aguardando a minha próxima nomeação como analista fazendário do Amazonas, e agora nós temos um dos cargos que até eu estava namorando aqui quando eu estava estudando, que eu sabia que sairia que era o Tribunal de Contas do Estado do Paraná, então é um concurso que como eu decidi parar de estudar mesmo, eu estou aguardando ir para Manaus, trabalhar lá, então eu parei de estudar para concursos de controle, eu estava pensando até fazer para o Rio Grande do Sul, que deve abrir ano que vem, mas o Tribunal de Contas do Paraná é o concurso que eu faria se eu estivesse ainda estudando para essa área, olha só, então o contrato com a Sebrasp revelou detalhes do edital, então lembrando que a Sebrasp é a banca que vai fazer esse concurso, o salário inicial é de R$ 22 mil, é um dos melhores salários do Tribunal de Contas do Brasil, Santa Catarina paga R$ 15 mil, tem alguns que pagam R$ 12 mil, R$ 10 mil, então o TCE Paraná vem realmente para atrair um nível qualificado de concorrência, então a abertura do concurso poderá acontecer a qualquer momento, essa é a grande questão, a qualquer momento você já deve estar estudando há um bom tempo para esse concurso ou nessas matérias, além da oportunidade de cadastro reserva, as 10 vagas imediatas ofertadas para o cargo de Auditor de Controle Externa serão distribuídas nas especialidades que a gente sabe, uma para administração, duas para contábeis, uma para economia, duas para engenharia, três para direito e uma para TI. Os aprovados têm o salário de R$ 22 mil e R$ 460 mil e o contrato do concurso foi publicado, então de acordo com o documento as provas objetivas e discursivas serão realizadas em dois dias, ok? Então uma informação importante, com o curso Tribunal de Contas do Estado do Paraná, as provas serão realizadas em dois dias, sendo um sábado para aplicação da prova objetiva, então veja, diferentemente do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, que eu fiz, Auditor de Controle Contábeis, a prova foi junto com a discursiva, no mesmo dia, tinha o tempo ali para fazer as duas, é bem corrido, confesso que é bem corrido, até porque a pergunta discursiva toma um tempo ali de interpretação, de você colocar no papel toda a resposta, então eles vão fazer em dois dias, então de tarde, no sábado, com previsão de atendimento especial aos sabatistas, quem é da Igreja Adventista, que guarda o sábado, como o dia que eles não trabalham, então vai ser a tarde, com as provas objetivas, duração de 5 horas para a prova objetiva do Tribunal de Contas, e no domingo, pela tarde, mais 4 horas e 30, apenas para a prova discursiva, então, serão elaborados 6 provas objetivas, compostas por 100 questões de múltipla escolha, não vai ser certo ou errado, em todas as áreas, 50 de conhecimentos básicos, e 50 de conhecimentos específicos, em relação a avaliação discursiva, também serão elaborados 6 provas, que consistirão no desenvolvimento de 4 questões, sobre o conhecimento específico de cada cargo, de atuação a serem respondidas, individualmente, em até 15 linhas, então, são 4 questões, na discursiva do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, de até 15 linhas a resposta, e uma peça de natureza técnica, para cada cargo, a ser respondido em 60 linhas, lembrando, o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, caiu apenas uma peça técnica, de até 60 linhas, então, aqui, por isso que a prova é separada, porque vão ser 4 questões, de até 15 linhas, e mais uma peça técnica, nós temos aqui, serão corrigidas as provas discursivas, dos candidatos aprovados, e melhores classificados, nas provas objetivas, respeitados empates, na última posição, aqui está menor, eu vou tentar falar para vocês aqui, então, o quantitativo de provas corrigidas, para auditor área administrativa, serão 60 da ampla, 20 PCD, 20 cotas, total de 100 discursivas, na administrativa, econômica 100, contábil 160, jurídica 220, engenharia 160, e TI 100, esse é o número de provas corrigidas, o quanto que vão ser nomeados, é a grande incógnita, que a gente tem nesse concurso, são bastante pessoas, que vão ficar no cadastro reserva, que vão ter a prova discursiva corrigida, mas, são pouquíssimas vagas, são apenas 10 vagas iniciais, mas eu acredito, que durante a validade do concurso, os 4 anos, chame mais gente, eu acho que no mínimo aqui, se nós formos ver aqui, daria para chamar aqui, em torno de 50, 100 auditores, no decorrer dos 4 anos, no mínimo, eu acho que tem essa possibilidade, assim como ocorreu em Santa Catarina, Santa Catarina teve um número X, chamou praticamente, acho que todo o cadastro reserva, das provas, de quem teve, o número de cadastro reserva, lá definido, por exemplo, contábil era 68, acho que foi esse o número, agora não me recordo exatamente, mas então, aqui nós temos um número, quantitativo grande, eu achei grande, por exemplo, para contábil, você ter 100, para direito 220, no total, teremos 840, no cadastro reserva, eu acho impossível, chamar os 840, já vi tudo em concurso, mas 840, é muita gente, para um cargo de auditor de controle, aqui no TCE do Paraná, mas como vocês viram, então, a gente traz essas informações, sobre como vai ser a prova, então você fica ligado, se inscreve no canal, para não perder as notícias, o que a gente acha importante, e a gente traz sempre aqui para você, o que pode definir, a forma de estudar, para esse concurso, um grande abraço, e Deus no controle, sempre. Não vá embora, sem antes, deixar a sua inscrição, aqui no canal, deixe aqui, nesse botão de inscrito, inscreva-se, por favor, e também assista, mais dois vídeos aqui, que o YouTube indica, para você, aqui do canal, que pode agradar, a vossa pessoa, concurseira, tá certo? Um grande abraço, e seja parte, da família M-Extreme, dos concursos.